Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dizem que se você não se inscrever e deixar o like, seu vídeo vai travar. Então, se eu fosse você, não arriscaria. E logo abaixo na descrição, vou deixar alguns produtos que estamos indicando pra você. Bora pro vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau.